Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando para trazer aí o segundo vídeo do dia 21 de julho. Hoje, 21 de julho, agora são por volta da manhã, né? Por volta de 7 a 8 horas da manhã que eu tô rodando esse vídeo. Trazendo aqui a novidade, mano, que eu falei no vídeo passado que eu ia trazer aí caso tivesse alguma novidade às 4 da manhã. Não deu tempo de fazer o vídeo na madrugada, mas estamos trazendo aqui agora cedo pra vocês aí, beleza? Vamos entrar aqui no Free Fire, cara, e tem uma novidade muito bacana, né, mano, que é o modo que chegou agora, que é o modo safeando almas, né, que é a parte lá. Vamos primeiro ver aqui as novidades que tem em banner, que chegaram aqui, enquanto isso já vai deixando o like. Primeiro, vamos ver como é que funciona a roda do desconto. A roda do desconto que já veio aqui para o Free Fire, já veio aqui uma vez, e ela retornou agora, mano. Como é que funciona ela? A roda do desconto é bem simples, cara. Simplesmente aqui de um lado tem uma roda e aqui tem uma premiação, tá? Você vai comprar o item que tiver aqui, de acordo com o desconto que você tira aqui. Por exemplo, eu vou clicar aqui no giro grátis, os primeiros giros são de graça, né? Girei a primeira vez e ele vai me dar a quantidade de desconto. Nossa senhora, 80% de desconto, doidão, 80%, eita, maluco! Então tudo que tinha aqui agora ficou com esse desconto, tá? Eu posso comprar aqui um cartão de mudança de 9 por 160 dílmas, posso comprar aqui essa skin da granada, essa skin aqui que eu já consegui comprar. Daqui, mano, a única coisa que eu não tenho, velho, é essa skin feminina e o pacote skatista, que eu não tenho ele completo, eu acho, tá? E também tem aqui esse cartão, tá? Vamos supor que tivesse caído aqui um desconto um pouquinho e isso aqui eu não quero, então eu poderia mudar aqui os prêmios, tá? Eu clicarei aqui em mudar os prêmios e todos esses prêmios aqui mudavam. Eu não vou mudar agora porque eu vou ver se esse pacote do skatista, ver se eu tenho ele, uma vez que eu já consegui 80%, mano, então eu não posso vacilar, né? Eu posso fechar aqui e depois voltar aqui que vai estar ainda nos 80%, beleza? Caso não queira, eu posso mudar grátis. Eu posso mudar, se não me engano, acho que é uma vez ou é duas vezes grátis. Vamos dar uma lira aqui, ó. Após comprar o item, você pode comprar o item disponível, acessar o evento. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui onde é que você pode chegar aos 5 rodados, eu vou conseguir todos os prêmios, eu vou ficar... Ó, ao conseguir todos os prêmios, todos os descontos, a roda resetará, tá? Então, as 5 primeiras atualizações são gratuitas, por isso a cada atualização custará 10 diamantes. Fique ligado, o pacote Dragão Marinho irá aparecer apenas na sua primeira lista de prêmios. Caso escolha mudar a lista de prêmios, ele poderá não voltar. Dragão Marinho é esse pacote aqui, tá? No caso, eu já tenho ele, então pra mim não compensa pegar ele, eu já tenho ele, tá guardado lá no meu cofre, beleza? Então é isso, mano, você girou aqui, apareceu o prêmio, você escolhe se você quer comprar. Se não quer, você pode mudar o prêmio e os prêmios aqui vão ser trocados e vai continuar por 80% de desconto. Você pode mudar até 5 vezes gratuito. Se eu não me engano, você só pode mudar duas vezes aqui e depois você é obrigado a rodar aqui, tá? Você só vai conseguir rodar aqui de novo se você comprar alguma coisa daqui, tá? Você não consegue mudar antes. Vamos supor que você girou, deu 60%, você vai ter que comprar alguma coisa aqui em 60% pra depois você girar novamente, tá? Cada giro aqui é grátis, 5 giros que vai aumentar e vai pra 10 diamantes depois aqui, entendeu? Facinho, 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 mano, beleza? Se tiver dúvidas sobre isso, comenta aqui embaixo que a gente vai estar respondendo aí, beleza? Vamos ver aqui mais o que que tem aqui. Royale Desalmada, mano. Isso aqui a gente já falou no vídeo passado, Vingança já falamos. E aqui tá o modo, mano, que é o modo Ceifando Almas. No vídeo passado eu achei que seria já o modo Ceifador e não é, mano. É o modo Ceifando Almas. É o evento Ceifando Almas que vai de hoje até o dia 28 completar missões com os amigos. Talvez vocês estejam tendo dúvidas sobre esse evento e é isso que a gente vai estar te explicando agora aqui. Vamos primeiro ver aqui, ó. Missões. Tem as... Esse evento, ele tem dois tipos de missões, tá? Tem as missões diárias que é, como o nome fala, né? Todo dia vai mudar essas missões, todo dia você vai poder coletar aqui, ó, cinco, cinco token desse aqui, ó. Tá? Eu esqueci o nome desse token aqui, deixa eu ver aqui como é que tá o nome dele aqui. É, receber tokens, o jogador precisa... Ah, não tem o nome do token não, tá? Você vai estar recebendo cinco tokens desse aqui. Fazer o login, já vou coletar aqui os meus, tá? É o token Sfera das Almas, cinco, tá? Ah, quando você completar uma partida, você vai receber mais cinco e mais um aqui, seis. Completou três partidas, você recebe mais cinco aqui e mais outro aqui, mais seis. É, matar seis inimigos, mais cinco aqui e mais um aqui, seis, entendeu? Então, esse aqui, você vai receber 15, 17, 18 itens, tá? Você vai receber 18 tokens aqui por dia, tá? Mas isso aqui, você pode aumentar, como aqui, ó, nesse baúzinho aqui, tá? Esse baú é do seu amigo, tá? Então, esse aqui não é sozinho, você vai fazer em dupla. Mas você vai ter que jogar com ele? Não necessariamente, basta que você convide um amigo aqui, você pode convidar esse aqui, eu mandando esse código pra ele, tá? Ele vai usar esse código, ele vai entrar lá e vai clicar aqui, ó, junte-se a equipe e vai digitar aquele código, tá? Tipo assim, ó, convidar um amigo, você vai mandar isso aqui pra ele via WhatsApp, via Facebook, você pode clicar aqui em compartilhar, ele vai tirar um print da tela e você vai mandar via o que você quiser, beleza? Vamos lá, aí, tipo assim, já copiei e vamos supor que esse fosse o código do meu amigo, eu viria aqui e colaria aqui o código dele, tá? Deixa eu colar aqui, ó, seria esse código, confirmar, não dá porque é minha própria equipe, né? Então, vamos lá. E também pode vir por aqui pelo botãozinho também, demais, tá? Aqui no bonequinho demais. Vou coletar aqui do meu filho, que eu tô aqui com o celular e vou colocar ele aqui como meu parceiro, tá? Então, vou clicar, vamos supor que eu tivesse mandado o código pra ele, então eu vou clicar em convidar amigo, ele lá no computador dele, no celular dele, quer dizer, no caso, no celular dele, ele vai digitar o código que eu mandei pra ele, que no caso é aquele que tá aparecendo ali, tá? Tô digitando aqui pra ele, deixa eu só, calma aí que vocês não estão vendo, mas eu tô digitando aqui, pronto. Copiado aqui o código, ele mandou, pronto. Pronto, posso fechar aqui, tá? Ó, ele já juntou-se a equipe, aqui ainda não apareceu, tá? Mas aí eu posso atualizar aqui, ó, esse botãozinho e pronto, tá aqui o NFD Dudu, beleza? Agora já tá piscando aqui meu baú, por quê? Porque ele já completou o login também, tá? Ele fez o login, então vou clicar aqui no baú e pronto, ó, seu amigo completou a missão, você conseguiu uma esfera da almas, então marcou aqui as duas, tá vendo? Completo. E pra ele vai acontecer a mesma coisa, tá? Ele vai coletar aquela primeira, na segunda ele já vai aparecer lá o baúzinho dele também, ele vai clicar no baúzinho e vai coletar também, então marcamos os dois. Conforme ele for jogando, não precisa ele jogar comigo, tá? Ele vai jogando a partida lá, ele fez uma partida, já vai tá acesa aqui pra mim, tá? Eu vou tentar fazer a partida lá e você vai ver que vai atualizar aqui, peraí. Beleza, galerinha, eu fiz aqui uma partida rapidona, eu pausei o vídeo e voltei a gravar agora pra mostrar pra vocês. Tipo, você vai perguntar assim, ah, mas nessa partida aqui eu posso quitar do avião? Mano, eu não aconselho. É bom você cair no chão, se explodir no barril ou morrer pro primeiro que você vê, entendeu? Mas não quita da partida. Vou atualizar aqui pra vocês verem que independente se eu fizer ou não, ele pode fazer também, tá? No caso aqui, ó, eu tô vendo aqui, essa primeira, ó, já tá piscando aqui, ó. Tá? Então tá piscando aqui porque ele fez uma missão, ele fez a missão lá de completar uma partida. Então eu vou confirmar. E agora, ó, já apareceu aqui, esse aqui é o lado do amigo, tá? Então ele completou a missão, eu já ganhei minha esfera também, tá? Então é assim que funciona, beleza? Então conforme ele for fazendo a missão, vai completando aqui do lado. Você lembra que você tem que vir aqui no baúzinho pra coletar a missão, beleza? Isso na missão diária. Agora sobre a missão principal, mano, vai ser dia 25, tá? Que vai abrir ela, então ela abrirá em 4 dias. Onde você vai poder coletar aqui, ó, 7 esferinhas aqui, beleza? Então é simples, mano. Esse evento aqui não tem muito segredo. É só você convidar um amigo por aqui, tá? Ou se juntar a equipe naquele botãozinho que aparece aqui em cima, beleza? Show de bola esse evento, né, galera? Seifando almas. Outro modo de você entrar nele, deixa eu fechar aqui esses banner. Você pode entrar tanto por aqui, por esse bannerzinho aqui, ó. Evento. Vem aqui, aliança desalmada. Você entra aqui, no mesmo evento. Ou você pode, caso você não souber entrar também, você pode entrar por aqui pelos anúncios, tá? Onde tem aqui, ó, é... Seifando almas, tá? Você pode entrar por aqui também, que também vai dar certinho pra você entrar. Beleza, galera? Então, galera, é muito simples esse evento, facinho. Se você tiver dúvida mesmo assim, cara, comenta aí. Aproveita e comenta quanto foi que você tirou lá no... Aqui nesse evento aqui do giro da roda aqui, da roda do giro, como que é? Cadê, meu Deus? Cadê o banner? Eita, sumiu. Tá, vamos ver aqui o nome aqui, de novo. Eita, nóis. Aqui, ó, na roda do desconto, comenta aí quanto foi que você tirou de desconto no seu primeiro giro. Beleza, galerinha? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu, ó, fui! Solta o sol.